É uma revolução muito grande no hospital. De uma forma, ela estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sei como. Mas ela conseguiu ajudar a gente de todas as formas, procurando ouvir cada pessoa, sem distinção de profissão. E é bom ouvir opiniões diferentes, né? Para um melhor atendimento, né? E a Melissa tem a nova secretária, que está no show. E a Melissa tem o fim de curso que é a família dela. Tudo que é admirado, tudo que a gente percebe na pessoa, de qualidade e de defeitos, a gente fala. Só falar bem. E a Melissa tem o fim de curso.